olá pessoal abração a todos vocês aí que acompanha algum vídeo do meu canal vou estar passando algo muito simples mas a vez que alguém tem alguma alguma dúvida né então aqui eu fiz uma é um monstruário de uma escada a miniatura de uma escada eu fiz duas pisadas cada pisada de um material diferente aí aqui ó eu coloquei o rodapé Santa Luzia coloquei o acabamento aqui como um rodapé Santa Luzia ó esse aqui tira tá ó é mesmo só só para a pessoa ver como é que fica acabado na obra é tem gente tem muitos clientes que prefere do próprio piso né do próprio porcelanato rodapé e já outros com rodapé Santa Luzia com rodapé Santa Luzia fica para mim fica bem mais esteticamente mais bonito olha tem esse detalhezinho aqui né esse friozinho isso aqui é um rodapé de 12 a barra vem 2 metros e 40 e aí tem outras medidas tem de 7 tem medida de de 12 medida de 15 20 centímetros mas eu acho que já fica muito exagerado tá então esse aqui é um material serviu ele parece um material é um granito escovado pessoa faz bastante faz lareira é mas pio também escada externa com granito escovado porque ele ele é ele é bem ácido é antiderrapante então não não tem nenhum perigo de escorregar então esse material aqui dá para você usar uma escada externa ele é uma peça ele é 2,40 e o tamanho dele por 1,20 é uma peça bem grande e bem legal já fiz algumas bancadas a ilha com ele é um material esteticamente fica bonito fica bonito uma escada externa eu não sei as variações de cor que tem dele é no momento eu só trabalhei com essa cor é nele escovado né é bem áspera se chegar a cama você viu ele parece um granito flameado picoado como você conhece então ele dá para usar na escada externa e o bom que dependendo da escada não dá emenda é porque é 2,40 por 1,20 tamanho da chapa esse aqui é um material que é aconselhado para a parte de dentro é um granito também é o imito carrara né o marmo carrara ele tem 1,20 por 2,40 tamanho da chapa e tem de 1,20 por 1,20 60 por 1,20 tem alguns tamanhos aí aí o bom dele que acompanha veio dá para você fazer acompanhando o bem legal você coloca uma escada sinceramente uma escada na parte de dentro a parte interna com material desse aqui ao brilho não tem granito nenhum que chegue nem próximo entendeu vai espelhar assim ó dá para ver e aí essa essa lateral aqui é onde muitas pessoas têm a dúvida como é que fica ó se você se você acabar ele gente aqui aí você a massa corrida e pintor fica assim ó acabado ou você vira ele aqui ó virou 45 eu pra mim acho que fica feio você fazer a virada em 45 fazendo ele todo aqui ó digamos a escada geralmente é 12 fazer 12 descer 12 e vim 12 aí dá um monte de corte aqui ó na lateral pra mim acho que fica feio é se você fazer a pisada e aqui a pessoa coloca corrimão né faz a pisada e aqui a lateral da massa corrida e pinta ou você tem a opção também de usar aquele ó é aquela massa marmorata né que fica vai ficar igual isso aqui na lateral tá pra você usar também essa uma tinta marmorizada tá então é só para você ver ó se você for fazer uma escada de porcelanato esteticamente e olha só como a qualidade que dá pra ficar um acabamento tá no quarenta e cinco não consegue ver interfeição nenhuma fica bem legal beleza pessoal é só mais uma dica aí pra vocês beleza caso vocês caso vocês tem alguma dúvida em fazer em revestir uma escada em porcelanato e e em mármore em granito olha eu particularmente eu não pensaria duas vezes fazer em porcelanato eu já fiz diversas e diversas escadas escadas eu não tenho nem a quantidade de quantas de granito mas no preto são gabriel verde batuba é no é naquele o mármore trabertino são as cores que mais que mais usa no dia a dia mas olha sinceramente hoje jamais eu trocaria um material desse aqui ó por algum tipo de granito mas nunca não pensaria duas vezes tá bom pessoal só uma dica aí pra vocês aí abração a todos que Deus abençoe cada um de vocês dos sonhos e os projetos de vocês que viam ser realizados tchau tchau fica tudo com Deus tchau tchau